Aero Fighters No meio da terceira fase Muito brabo Mas jogando a versão do Super Nintendo Nos meus tempos aureus eu conseguia virar esse jogo Será que eu consigo virar ele agora? Vamos lá, vamos descobrir Bom, sempre joguei com o Hien Do Japão Que eu considero o melhor personagem por causa da bomba dele Vamos lá, começou Esse jogo eu lembro que eu jogava ele muito Nos frutas eram com os amigos Os arcais, aquele famoso troco do pão Sombrava aquele troco do pão e jogava uma fichinha de Aero Fighters Isso é certo Até porque era uma fichinha rápida Não podia demorar muito no frutas Sendo uma mãe desconfiada Mas tinha que ser um joguinho rápido Não tinha que perder esse Então sempre era um joguinho desse difícil Às vezes o Hien, Aero Fighters Eu vim pra uma jogadinha rápida Como eu disse, nos meus tempos aureus Cheguei a virar esse jogo com os amigos Apesar de que o jogo é bem difícil Não é nada fácil Um jogo clássico, a galera gosta muito Até os dias de hoje Um vídeo que a galera gostou bastante No canal aqui Quando eu vi a versão do Flitterama Então eu não tive essa ideia De jogar também a do Super Nintendo Que foi talvez a versão que a MAUI a conheceu Muita gente, apesar de saber que existe a versão do arcage Muita gente não teve acesso Acabou jogando apenas a do Super Nintendo É uma conversão muito boa Uma conversão excelente Isso é que é ruim também O Power App acaba justamente na hora que não pode acabar Como eu falei no último vídeo O jogo vai dando Power Down Sozinho Quer dizer, você tá jogando E a força do teu tipo vai diminuindo Com o tempo Se você não pegar Um Power App Durante o tempo A arma diminuiu de força Então você tem que passar o chefe O mais rápido possível E ele só vai empreendendo cada vez mais força As fases elas são aleatórias Então cada vez que você joga Vai entrar em uma fase diferente Ela entra em uma ordem diferente É bom pra dar uma variada no jogo O jogo fica uma nota Não tem aquela coisa já marcada Você já conhece Mas as vezes você já pega uma fase pedreira logo de cara Isso aqui é ruim Esse jogo é um jogo excelente pra fazer co-op Quando os amigos estiverem mais vivos aí nas férias Com certeza eu vou tentar fazer esse jogo também Jogando com algum amigo Eu tô jogando a versão no Super Nintendo Galera Eu tô jogando diretamente no Super Nintendo Nada de angulação Nada de save stage Porque o Power App tá embora Se deixar o Power App zanzang na tela ali no que dentro Ele vai diminuindo Isso é ruim Porque o Power App como eu expliquei ele vai diminuindo Mas tem que pegar todos os Power App que você vê na tela Vai diminuindo Vai diminuindo De forma que essa versão no Super Nintendo É um pouquinho mais fácil É que ela Em algumas câmeras dentro Eu vou ver que ela vai diminuindo O ritmo ali É obrigado a você conseguir enxergar alguma coisa O vídeo que eu fiz no Arcade que foi onde eu perdi a primeira vida Começou de graça Solta a boba Que chato Dessa vez ele não arrumou nada comigo não Foi o primeiro tiro Nós estamos indo bem na segunda fase Não perdemos nada ainda Vamos embora A coisa ruim é que o jogo ele tem que dar opção muito burro no botão Nós temos que ficar martelando ele aqui direto Entendeu? É só o botão de tiro e o botão de mão Eu vou botar em mim Eu vou botar em mim É muito fácil De quando eu tiro o parênto Olha O botão de tiro É mesmo que ele estoual Mas ele está bem Cadê-se? Ele está bem É uma boa Eu vou botar aqui Se inscrever Tudo bem Play Isso Tem que ser Tem que ser Ah, não acredito cara, é no caso! O que é isso cara? O que é isso cara? Eu passei praticamente todas as vidas na terceira fase. Pelo menos consegui passar né? Eu sou um companheiro, olha só o meu tio na cara. Que engraçado. Ah, não fiquei sem espaço cara. Vamos continuar. Que? Volta a fase? Ah, não acredito. Não sei se eu voltasse nas últimas fase. Na partida quarta já começa, sacanagem. Vou voltar a fase. Tchau. 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 Mas praticamente no jogo, ele já continua fazendo você voltar, só nas fases de sua cabeça. Se bem que Eurofighter é um jogo muito grande assim. Vamos ver o jogo sem bomba ali. Vamos pegar uma bombinha. Vamos ver o jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON